A grande aposta da HBO para esse ano já estreou. O primeiro episódio de The Last of Us apresentou para a gente esse mundo pós-apocalíptico com estruturas muito bem definidas. Nós conhecemos qual foi o fungo que causou o fim do mundo e descobrimos também como que a sociedade fez para continuar existindo mesmo depois daquele fatídico dia. E aqui nesse vídeo a gente vai entender tudo o que se passou nesse primeiro episódio com detalhes. Fala, galera! Aqui é o Matthews Mendes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse para a gente falar de The Last of Us. Está começando o especial Last of Us aqui no canal Matthews Mendes. Se preparem, se inscreve no canal logo, inclusive, se você não está inscrito, e ativa o sino de notificação porque toda semana aqui no canal nós vamos ter a análise do episódio da semana de The Last of Us. E além disso, eu vou postar vídeos extras ajudando a entender alguns detalhes, ajudando a enxergar detalhes escondidos nos episódios. Então, se eu fosse você, eu me inscrevia aqui no canal e me seguir, é claro, lá no Instagram também, porque lá é onde eu faço uma extensão do conteúdo que eu trago para cá. Então, para ficar por dentro de tudo, se inscreve aqui e me segue por lá também. A série começa em 1968, onde a gente vê dois epidemiologistas sendo entrevistados por um programa de TV. Essa é a cena que dá para a gente a base, que explica para a gente tudo o que a gente vai ver nos próximos nove episódios, que é basicamente uma pandemia que a humanidade não conseguiu controlar. Enquanto o primeiro epidemiologista teme uma pandemia de vírus, o segundo teme uma pandemia de fungo. E essa conversa deles dois é muito interessante porque tudo o que eles estão falando ali são fatos científicos. Até esse momento da série não tem nada de ficção. O cientista diz que ele não teme uma pandemia de vírus porque elas são muito perigosas. Sim, elas podem matar milhões como em uma guerra, mas, eventualmente, a humanidade sempre as vence. E é mais ou menos isso que a gente está passando agora, né? A gente passou por um momento muito turbulento, mas, pouco a pouco, a humanidade conseguiu meio que voltar ao mundo normal. Agora, uma pandemia de fungo seria mais complicada, né? E aí ele cita esse fungo que controla uma formiga. O fungo que ele está falando se chama cordíceps. Eu acho que eu estou pronunciando certo. O nome científico é meio estranho. Mas é um fungo que existe. É um fungo que controla a formiga, transforma a formiga em um hospedeiro. E é como se a formiga se transformasse em um zumbi mesmo, sabe? A formiga é só um corpo, não tem mais controle de nada, e o fungo controla tudo. E foi esse fungo que inspirou o jogo que a série está adaptando. Eu acho que todo mundo sabe, mas The Last of Us é a adaptação de um jogo de mesmo nome. Mas o que esse epidemiologista fala depois foi o que me deixou pensativo. Ele diz que é verdade que esse fungo nunca conseguiria infectar o humano, né? Transformar o humano em hospedeiro igual faz com a formiga, porque o fungo não consegue sobreviver a temperaturas altas, né? Ele fala que o fungo não consegue sobreviver em ambientes que têm a temperatura maior do que 34 graus Celsius, e o corpo humano tem ali a temperatura média de 36. Então, por isso, nós seríamos, teoricamente, imunes a esse vírus. Mas e se estivesse acontecendo aí um aquecimento global? E se o planeta, ano a ano, estivesse se tornando mais quente? E assim como os seres humanos evoluem, né, para se adaptar a essas temperaturas mais quentes, e se o vírus também começar a se adaptar a isso? E, tipo, nem precisaria ser muito, né? Porque se o fungo cordíceps conseguisse aguentar 2 grauzinhos a mais, que é para conseguir viver dentro de um corpo humano, né, que a temperatura média é 36, pronto! Acabou a humanidade! Isso me deixou muito pensativo, né? Porque vai que acontece isso. E aí, 35 anos depois, no tempo da série, aconteceu isso, e a gente vê o mundo que a gente conhece hoje acabando. O último dia normal que Joel, Sarah e Tommy tiveram foi o dia 26 de setembro de 2003, porque nas primeiras horas do dia 27, o mundo acabou. E olha, essa cena me deu vontade de gritar com a televisão para falar para a Sarah tomar cuidado. Vamos recapitular o que aconteceu com ela aqui. Ela acordou, tal, é aniversário do pai, fez ali umas panquecas. No rádio estava falando de uma coisa estranha que estava acontecendo na Indonésia, mas como é muito longe, ninguém deu muita atenção. Mas conforme o dia avança, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, né? E a Sarah percebe. Ela sai da escola, leva o relógio do pai para consertar, para dar para ele de presente, e ela é praticamente expulsa da loja, né, com a mulher lá falando para ela ir para casa, para ela se trancar, que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Ela sai, ela vê ambulância passando, carro de polícia, todo mundo com a sirene ligada, helicóptero, avião. Está claro que tem alguma coisa errada. Sarah percebeu, porque ela não é boba, que alguma coisa errada estava acontecendo, mas ela não ligou muito para isso também. Seguiu a vida dela, e aí à noite, né, ela assiste lá o filme com o pai, eles nem entram nesse assunto, e ela dorme. Quando ela acorda, já é de madrugada, já é 2h16 da madrugada. Ela acorda com explosões, clarões, barulho de avião passando, um comunicado oficial na televisão mandando você ficar dentro de casa. Está óbvio que alguma coisa muito estranha está acontecendo. E o que a Sarah faz? Sai de casa, de madrugada, 2h16 da manhã, vai andar na rua, sozinha, e ainda entra na casa do vizinho, sem ser convidada. Sarah, o que você tem na cabeça, mano? Me deu muita aflição essa cena. Eu só ficava pensando, menina, não sai, entra em casa, tranca a porta, espera seu pai chegar. Eu estava conversando com a Sarah para ver se ela conseguia absorver um pouco do meu sentimento. Bom, mas o interessante aqui nessa cena é que a gente já vê logo pela primeira vez na série o tempo que leva, em média, para uma pessoa se transformar. Quando ela entra na casa dos Adler, ela vê o cara lá que está mordendo a senhora no chão e ele já tinha mordido o outro cara. Só que o outro cara ainda está vivo com uma mordida no pescoço. Aí a Sarah sai correndo, o pai resgata ela de carro e quando o pai faz a volta, a gente vê esse Adler que estava lá mordido no pescoço, agonizando na cozinha, já em pé. Ou seja, ele já se transformou e ele já é um zumbi. A transformação é rápida e já de cara tem aí uma diferença dos jogos. Eu não vou ficar comparando a série com o jogo, mas só para mencionar aqui que o jogo, a transformação, demora mais ou menos dois dias e na série a gente viu que foi apenas alguns minutos. Mais para frente nesse episódio, nós temos mais detalhes quanto a isso. O tempo de transformação varia de acordo com o lugar onde a pessoa foi infectada, onde a pessoa recebeu a mordida, mas nunca demora mais do que 24 horas. Agora está explicado. O Adler estava com uma ferida no pescoço e por isso sua transformação foi super rápida. mas confessar aqui para vocês, eu achei essa cena sensacional. Em séries assim, em filmes que mostram apocalipse zumbi, a cena que eu mais gosto de ver é o momento que o mundo acaba. O momento do caos. É o momento onde todo mundo percebe que fudeu. Estradas bloqueadas, provavelmente o governo tentando manter a infecção apenas dentro ali de um território, pessoas nervosas na rua, o cinema abrindo, o pessoal saindo correndo do cinema sem entender nada que estava acontecendo, aviões caindo. Sério, toda essa cena desse caos foi sensacional para mim. Toda essa primeira fase da série eu já achei sensacional. Poderia ser um episódio de cara, né? E esse momento já deu o tom para a gente que a série The Last of Us vai ser uma série que a gente vai querer acompanhar até o fim, sim. Tivemos ainda nessa primeira fase um traço da personalidade do Joe que vai acompanhar ele até o fim, que é o senso de proteção que ele tem pela sua filha, que ele mostrou pela sua filha e que ele mostrou pela Ellie também no final do episódio. No começo do caos ainda, quando eles estavam procurando uma estrada alternativa, o Tommy faz menção de parar para ajudar uma família ali, mas o Joe quer que ele vá embora, né? O Tommy até fala Nossa, eles têm uma criança. Ele fala Eu também tenho. Vambora. Logo de cara a gente já vê como que o Joe é. Ele não é uma pessoa ruim, mas ele é uma pessoa prática. Ele está protegendo a filha dele e dando-se os outros. A filha dele é a filha que importa. A criança sofrendo lá no outro carro não é da conta dele. Momentos depois quando eles entram no caos da cidade mesmo, o Joe mostra quem ele é de verdade, né? O pessoal está correndo ali, saindo no cinema, a galera fugindo pela própria vida, e o Joe quer que o Tommy passe por cima dessas pessoas. Não são zumbis, são humanos. São humanos tentando se salvar. Só que o Joe não está ligando para a vida dessas pessoas. Ele quer que o Tommy passe por cima. Atropele todas elas se parar em algum momento possa significar risco para a sua própria filha. Ele coloca a vida da filha dele no topo de tudo. Não importa quantas pessoas ele precise matar direto, passando por cima, ou indiretamente, deixando de ajudar. Depois de sobreviver à queda do avião e ao ataque de um zumbi, o Joe e a Sarah são alvejados por um soldado. E é que nesse momento a gente tem que entender os dois lados. É óbvio que o soldado tirou de uma criança, mas pensa, é tudo muito novo. O mundo está acabando. A gente viu que tem pessoas que se transformam super rápido e a Sarah está com uma ferida no tornozelo. Tudo bem que a Sarah está com essa ferida porque ela sofreu o acidente de carro. Mas o soldado não sabe disso. Ele reportou o que ele viu para o superior dele e o superior dele falou para ele olha, não tem cura, ela está ferida, ela vai se infectar, mata de uma vez antes que eles virem zumbi e te ataquem. E ele fez isso, mas ele não estava com prazer em fazer isso tanto que ele pediu desculpas. E aqui eu ainda arrisco dizer que o soldado teve mais coração do que o Joel porque para o soldado aquela menina já estava condenada e para o Joel não. Ele viu que as pessoas que estavam correndo ali não estavam infectadas, eram seres humanos correndo e ele não estava nem aí matar todas elas. E assim, Sarah morre. Foi uma cena espetacular. Eu já esperava por essa morte por conta do jogo, eu joguei alguns pedaços, assisti muitas gameplays, mas eu imagino que quem foi pegar para ver só a série tenha ficado realmente surpreso com essa cena porque assim, ninguém esperava. Eu quando joguei o jogo também não esperava que ela fosse morrer desse jeito. Mas é esse o acontecimento que molda para sempre a personalidade do Joel. Mas já passamos da metade do vídeo então eu gostaria de pedir por favor para você deixar aqui o like porque quando eu peço só no final muita gente acaba esquecendo então deixa o like por favor. 20 anos depois, em 2023, a sociedade já se reorganizou. Sem conseguir controlar a infecção do fungo cordíceps, a sociedade resolveu, resolveu não, eles meio que se organizaram ali em zonas de quarentena. As cidades dos Estados Unidos entraram em lei marcial. Os sobreviventes não infectados foram direcionados a essas zonas de quarentena que são lideradas pela FEDRA. FEDRA é essa agência, esse órgão do governo em resposta aos desastres. E aí a FEDRA controla essas zonas de quarentena onde ninguém entra ou sai sem autorização. E logo de cara a gente viu bem como que a FEDRA age. Eles resgatam aquele garotinho, testam ele, veem que ele está infectado e dão uma injeção letal. Depois o Joe, que é o responsável por jogar o corpo do garotinho na fogueira. E a gente vê nessa cena que o Joe é mais casca grossa, digamos, do que aquela mulher, né? Que ela não conseguiu jogar na fogueira o corpo de uma criança e o Joe não está nem aí. Ele já está mais desensibilizado. E dá para ver que é o mesmo garotinho por conta do tênis, né? O tênis colorido que ele estava usando. Se você matar uma pessoa infectada antes dela se transformar, você impede a transformação. Porque uma pessoa infectada, ela já está condenada. Ela já vai morrer. Ela já vai se transformar. Então você matando ela antes, você pelo menos impede que ela se transforme e mate e ataque outras pessoas. É uma solução meio que cruel, mas dentro desse contexto dá para entender. E é diferente, né? De outras séries e outros filmes de zumbi. Porque aqui, né? O fungo precisa do sistema nervoso central funcionando. Então a pessoa tem que estar viva. A pessoa tem que esperar aquele tempo, né? De infecção para o fungo se manifestar e a pessoa se transformar em um zumbi. Nessa sociedade, as pessoas trabalham e recebem em troca cartões de comida. Porque não tem casa da moeda, né? Acabou o dinheiro. Então ali dentro das zonas de quarentena eles trabalham, eles fazem os serviços que tem para conseguir se alimentar e trocam por cartões de comida e tal. O Joe, a gente viu que ele estava aceitando qualquer coisa. E o Joe ainda faz contrabando de drogas ali para agentes da Fedra, né? Então assim, essas zonas de quarentena da Fedra, elas parecem ser bem funcionais, mas ao mesmo tempo são bastante autoritárias. As pessoas não são permitidas em estar na rua, né? Depois das seis horas da tarde. E se alguém for pego entrando escondido ou saindo escondido, eles são condenados à forca. Então assim, é meio bizarro. E também não há governo civil, é só aquele governo militar ali. Então, mesmo que as pessoas sobrevivam, elas perderam completamente a sua liberdade. E a gente viu, né, que o menino entrou, tudo bem, ele estava infectado, sofreu a injeção letal, mas na outra cena a gente viu outras pessoas que conseguiram entrar ali, muito provavelmente procurando um lugar para estar seguro, né? Um fugir dos infectados do lado de fora e eles foram condenados a forca simplesmente porque entraram sem autorização. Se opondo às zonas de quarentena da Fedra, nós temos o grupo armado que se chama de vagalumes. Eles querem levar a luz, né? A Fedra está lá nessas zonas de quarentena e os vagalumes são contra tudo que a Fedra faz. Os vagalumes querem reestruturar o país, eles querem colocar de novo um civil no poder e eles querem principalmente achar uma cura para essa doença que as zonas militares já desistiram de achar. E aí a gente viu bem como os vagalumes agem, né? Eles atacam os militares, atacam as zonas de quarentena e fazem aquelas pichações na parede para atrair mais pessoas para a causa. Joel deu um jeito de continuar a sua vida após a morte da sua filha e nesse período de 20 anos que teve um salto temporal em algum momento ele se separou do seu irmão Tommy e ele arrumou uma esposa também, a Tess. Entretanto, o Joel ainda se preocupa muito com o irmão porque ele já estava querendo abandonar a zona de quarentena para ir atrás do irmão porque o irmão está meio que desaparecido, né? Não responde mensagens há três semanas. Por isso que a Tess estava bem nervosa na conversa dela com o Robert, né? Porque o Robert tinha ali uma bateria de carro para ela e ele vendeu para outra pessoa e ela quer recuperar porque nesse momento a bateria de carro é ouro porque as baterias ficaram inutilizadas nesses últimos 20 anos. E se não tem mais fabricação de bateria as que sobraram é as que você tem que usar. E conversando com o Joel a Tess falou algo bem interessante porque até o Robert ele estava meio que arrependido que os capangas dele deram uma coça nela. E a Tess fala para o Joel, né? Que eram adolescentes eles não conheceram o mundo anterior então eles resolvem tudo na selvageria são muito esquentadinhos. E se você for parar para pensar isso é a Ellie também. A Ellie não conhece o mundo de fora ela falou para o Joel que ela nunca viu o mundo fora ali daquelas paredes da fedra, né? Da zona de quarentena e ela também é muito esquentadinha ela também resolve tudo na selvageria. Fez bastante sentido o que a Tess falou aqui nessa cena mas aí naquela outra cena ela suborna um cara ali, né? dando cartões de comida para ele para dizer onde que o Robert está ela e o Joel vão até esse lugar onde eles descobriram onde o Robert está e chegando lá coincidentemente é o mesmo lugar que os vagalumes estão só que os vagalumes estão todos mortos. Não ficou claro o que aconteceu ali quem que atacou os vagalumes mas eu não acredito que tenha sido os militares não, acho que foi briga de gangue porque depois eles ouvem barulho e falam ah, os militares estão chegando vamos correr, vamos correr então eu acho que deve ter sido uma gangue rival sei lá, algum outro grupo. Bom, a Ellie foi mordida há três semanas e até agora ela não se infectou desde que todo mundo que é mordido sofre a transformação em no máximo um dia os vagalumes acreditam que a Ellie é imune a esse vírus ao vírus cordíceps e se há uma pessoa imune essa pessoa pode ser matéria-prima para a produção de uma vacina quem sabe? Nesse momento a Ellie se transforma na pessoa mais importante do mundo para os vagalumes e os vagalumes tem essa ideologia de reestabelecer a sociedade curar as pessoas trazer a vacina reestruturar o governo colocar um governo civil e sair dessas zonas autoritárias que a Fedra comanda e como última saída a Marlene que não tinha mais o que fazer os seus homens tinham morrido oferece a Joel esse trabalho parece que eles têm uma ligação ali do passado e eu devo falar especular falar sobre essa ligação que os dois têm no vídeo de detalhes porque esse aqui já está grande demais mas aí o Joel aceita levar a Ellie até o outro lado da cidade para entregar ela para um outro grupo de vagalumes e assim a aventura deles começa o que vocês acharam desse primeiro episódio de The Last of Us? coloca aqui nos comentários porque eu sempre fico de olho no comentário de vocês deixa o like se você não deixou porque o like me ajuda pra caramba compartilha o vídeo com seus amigos também clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores é isso, tchau e até o próximo vídeo